Música Escutamos por alguns dias nesta semana da quaresma, este evangelho que fala desta filiação de Jesus com o Pai. Uma filiação, uma intimidade que incomodava os judeus. Hoje o evangelho fala um pouco sobre esta discussão da origem do Messias, que deveria vir de Belém, a terra de Davi, e muitas agressões nas posturas, nos posicionamentos. Nada diferente dos dias de hoje, quando as pessoas preferem ficar discutindo religião. Como é triste a gente deixar de lado o segmento da religião, que pode nos levar a um caminho de santificação, da busca de Deus, seja a dimensão, a linha espiritual que se está buscando. Mas muitos ainda preferem ficar discutindo suas teologias, seus tratados. E enfim, se perde muito tempo e deixamos de experimentar o melhor. Para nós que cremos que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, aquele que veio para trazer a paz, nós temos urgência em experimentar a presença de Jesus. Mais do que viver uma fé na especulação de um texto, viver a fé na certeza de um Deus que se encarnou em nosso meio. Bom fim de semana. Deus abençoe você. 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 O que é isso?